Nossa Eu tô muito enferrujado no PVP, véi Eu vou trocar de controle, galera Não tô acostumado com esse controle aqui, não Peraí Aí machuca demais Aí machuca demais, assi Eu tô muito enferrujado As flechas acabam, tipo, muito rápido As dele duram pra caramba, mano Deve ser algum VIP Alguma coisa Vem Vai, véi Ele quer vir por cima E aí? Ele quer vir por cima Caramba, mano É muita... Mano, é muita... O cara tava formadura Ele dava um tapa em mim Se ele desse um tapa em mim Eu ia lá e ia matar ele Mas não, ele vem em mim, mano Ele vem em mim Assim que eu ia ganhar uns 50 reais por mês Se eu fizesse live lá Mas eu tô fazendo live aqui No Crazy Rei do PVP Eu vou encarnar agora Agora Tá vendo aí no Cílio de Homem-Aranha? Você tá vendo? Você tá vendo? Eu vou encarnar o Crazy PVP Eu quero ver Eu não mandar o combo agora Eu quero ver Eu não mandar o combo agora Eu quero ver 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 Tem um hater aí xingando Mãe engraçado, mano Na moral Obrigado por estar assistindo minha live aí, hater Tamo junto, mano Os haters assistindo minha live Eu fico muito feliz, mano O cara vem até o meu canal pra me xingar Porque, mano Eu devo ser bom, né, mano O cara perdeu o tempo dele Pra vir me xingar Eu devo ser muito bom, mano Os caras vêm de time pra me matar, mano Na moral Essas coisas que me deixam estressado Matei um Vem vacilão Vem vacilão Vem de time Tá ligado, meu parceiro Que eu não deixo pra depois Pode vir Porque eu vou matar logo vocês dois É dupla Tá ligado na manupla Agora eu vou mostrando toda, mano Sua conduta Vem que agora você vai pegar fogo É time não Você tá ligado, meu parceiro Você é um vacilão Vai pegar fogo Tá ligado Eu sou um campeão E agora eu vou mostrando toda a minha visão Tá ligado, meu parceiro Eu vou rimando sem KO Que agora eu tô rimando E eu saí como um vencedor Tá ligado, meu parceiro Eu te chamo de pivete Tem que respeitar o Chris1007 Legal Nossa senhora Maluco Eyes in the sky Eyes in the sky Rui, 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 rui. Se inscreva no canal 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 Mano, mano, é tudo que eu mais queria Depois, mano, eu vou deixar mais uma partida, mano Juro por Deus, né Aí eu quito esse cara, mano Sai fora, mano Mano, é muito sujo, cara É muito sujo, muito sujo, mano Mano, qual a graça de você fazer isso, mano Mano, qual a graça? Qual é a sua sensação de fazer isso, mano? Mano, qual a sensação de fazer uma bosta dessa, mano? Na moral, todo mundo que tá aqui na live, mano Foca esse cara aqui, mano Foca ele, mano Mano, mas foca, mas foca, mano Não, não deixa ele vivo não, mano Mano, eu quero pegar as poção só Eu não quero o resto, não Caramba, Reaper X Eu só queria pegar as poção, cara Jogando tudo fora, galera Eu tô vendo ele Boa, caramba Ganhei, galera Ufa Família, antes de tudo Eu só queria agradecer a todos Porque esse mês foi o melhor mês De toda a história desse canal A gente teve um crescimento enorme Imenso E foi tudo graças a vocês Pra quem não sabe Há dois meses atrás Eu tava quase desistindo do meu canal Eu não tava postando vídeo Eu tava, tipo Fiquei meses e meses sumindo Muitos perguntaram o que aconteceu com o Crazy E graças a vocês O Crazy está voltando O Crazy está, não O Crazy já voltou E está voltando com tudo pra vocês, galera Com conteúdos Com tudo novo Então, galera Eu já quero agradecer muito De coração a todos vocês E eu espero que vocês tenham gostado Pra vocês pode ser um vídeo normal Mas pra esse é o vídeo Que eu mais depositei carinho É o vídeo que mais tem meu coração, galera Porque do fundo, mano Eu sei de tudo que eu passei por conta disso E que eu faço por amor a vocês, galera E não por dinheiro E não por fama, galera Então eu quero agradecer do fundo do coração A quem me ajuda Compartilhando os vídeos A live Deixa like A quem me manda mensagem no Instagram No Discord Mano, do fundo do meu coração Quero agradecer mesmo E agradecer a Ayla Porque a Ayla Tem sido, na moral Uma pessoa muito importante Na minha vida E ela está me ajudando demais Como me ajudou nesse vídeo Do Fortnite Se você está vendo E o do Minecraft Com as edições Ela me ajudou muito Muito, muito, muito Então, Ayla Muito obrigado Do meu coração Não só Ayla E todos os inscritos Que me assistem Então, mano Na moral Vocês são feras demais, mano